Domi, cara, eu não tenho mais palavras, sabe? É sério, cara, eu vivo isso. Cara, eu não tenho mais palavras pra isso. A única coisa que eu falo, tipo assim, pô, eu vivo no Brasil, cara. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, a gente vive no Brasil. É algo que eu tava dentro de mim. Se eu estivesse nas Olimpíadas hoje, e eu fosse campeã, fosse medalhista novamente, eu não colocava a bandeira do Brasil no meu corpo. Não colocaria, infelizmente. Porque é triste, inadmissível. De que adianta você ser medalhista olímpica dentro de um país onde você não tem um incentivo, você não tem um apoio. Infelizmente, esses patrocinadores, aproveitadores, pra mim, que é o que eu acho, sabe? Ah, existe patrocínio nas Olimpíadas. Mentira, cara. Você pegar um ano, um ano apenas, investindo um atleta ali de um ano e dizer que é patrocinador do atleta? Mentira, cara. Patrocinador é aquele que tá ali lado a lado, sabe? Desde o baixo, desde aquele momento difícil ali, até o momento bom também da vida do atleta. Então, você vê, o cara é campeão olímpico, eu fui medalhista olímpico. Adriana, eu trouxe um dado ontem aqui pra até pôr o Boni repercutir, olha só que loucura. O Brasil chegou, eu trouxe até esse dado ontem, e já que eles estão falando disso, olha que loucura esse dado. O Brasil chegou a toque com 309 atletas. 42% não tem nenhum patrocínio. Eu tava falando, eu tinha visto. De menos de 2 mil de auxílio, 7% com menos de mil de auxílio, 13% fizeram vaquinha pra ir pros jogos, 10% sequer vivem do esporte que praticam, e 15% desses, desses 10%, 15% são motoristas de aplicativo, Albany. Que loucura, cara. E eu já vivi isso, cara, eu fui medalhista, eu fui também motorista de aplicativo, hoje eu dou aula, infelizmente, cara. Como é que o Brasil depois vai exigir desses atletas? Isso, e às vezes, cara, isso me entristece, assim, porque toda profissão, todo mundo luta, tem sua luta diária pra viver sua profissão, e o esporte, cara, é uma profissão que exige É uma profissão. Demais, assim, demais, exige num nível, assim, e o cara pra ir pra Olimpíada. Sem, sendo, tendo, sendo amador, não é problema nenhum você ser motorista de aplicativo, é óbvio, mas assim... Adriana, mas que história é essa? Então, é... Você foi motorista de aplicativo depois de conquistar uma medalha olímpica? Sim. Trabalhei. Em 2017, fiquei oito meses trabalhando no aplicativo de Uber. Caramba. Oito meses. Dormi em 2017. E as pessoas te reconheciam no aplicativo? Sim. É, te conheci, perguntaram... Você falava, muita gente não conhecia ou todo mundo conhecia? Não, conhecia, conhecia, visibilidade, conhecia. Teve uma situação, na verdade, esse rapaz não ia pegar, porque eu tava em outro bairro e ele tava em outro. Ia demorar um pouquinho, mais ou menos uns dez minutos pra chegar até ele. E aí, eu vi que ele deixou, né? Ele não cancelou, eu tô de claro, vou lá pegar ele. E aí, quando eu fui... Ele entrou dentro do carro, ele pegou como assim... Ele... Cara, eu só deixei... Ele só não cancelei, porque aqui eu vi a foto e eu ia ter certeza se era você. E aí, quando ele entrou, ele me pediu pra tirar foto, tudo mais. Várias pessoas me reconheciam. Ô, Adriana, aconteceu também com o Esquiva. O Esquiva Falcão, que é medalhista também, olímpico, ele é da minha terra, né? Do Espírito Santo. Isso. Ele tava vendendo uma armita, ele é esposa fazendo pizza, e ele entregava. E essa era a propaganda dele. Ele falou, não, eu vou pessoalmente entregar, porque aí vocês vão ver, é um medalhista olímpico. Ele levava medalha, cara, pra entregar. Cara, vou ser bem-sele a você. Não era. Não era pra precisar. Vou ser bem-sele a você. Vou ser bem-sele a vocês. Isso aqui já me deu vontade de vender. Eu acredito, claro. Claro. Entendeu? Já me deu qualquer volo que viesse pra pagar minhas contas. Eu tenho, já há alguns meses que eu tô sem trabalhar, eu tô dando aula. Há alguns meses, sim, recebi patrocínio, sem ter dinheiro em mãos. E já me deu vontade de vender isso aqui, cara. Preciso pagar conta. Preciso sobreviver. E aí? Então, cara, é a realidade. Esse é um dos motivos que hoje, se eu estivesse nas Olimpíadas, não botar a camisa do Brasil. Pra quê? Nossa, é de cortar... Ah, eu sou brasileira. Brasileira pra quê? É de cortar o coração, a gente... Mas essa é a realidade. A gente tem depoimento, Adriana, sabe por quê? Porque você é, assim... Você valoriza essa medalha, não valoriza? Muito não valoriza. É só um, é como eu disse, se amanhã o boxe acabasse, se amanhã pra mim o boxe acabasse, eu sou uma pessoa totalmente realizada. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim, sei o que eu passei, sei o que eu superei. Pra conquistar isso aqui... Eu imagino que você, pra vender essa medalha, significa que você ia vender por necessidade financeira. Vender a sua maior conquista de uma vida por conta de uma necessidade financeira de um Brasil que não reconhece. E você falou que não vestiria a camisa do Brasil e nem levantaria. E hoje, hoje, a flexibilização da regra 50 do COE permite que você fizesse algum tipo de manifestação, com exceção do pódio, né? E essa manifestação seria a manifestação que você faria hoje se você conquistasse... Ah, eu falaria, cara. Falaria, fazia. Faria. Faria porque, cara, é necessário que o governo brasileiro, os empresários, realmente, acordassem pro país, sabe? Acordassem. É fácil a gente abrir a boca, criticar, falar, fazer um monte... E você não ter, realmente, a ajuda merecida pra fazer aquilo que é exigido de você. Então, muitos que vão lá e fazem a diferença, é a sua determinação, é a sua força de vontade, entendeu? Mas é triste, cara.